Valentine's Day Local Ocean Club apresentam Sexta-feira, 13 de dezembro In Bed With Space World Tour 2013 A festa original do Space Ibiza Da África do Sul, Kuloa da Song O residente In Bed With Space DJ MC Alexey E ainda Paulo Alves, DJ oficial de Valentine's Residentes Yannick, DJ Romano em Outflow E performances dos Local Motion Billetes à venda nos locais habituais Localiza-te Uma produção Primetime Creative